Uma cabeleireira foi assassinada com seis tiros na colônia Oliveira Machado, na zona sul da capital. E tem uns detalhes sobre o caso é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, a cabeleireira Sueli da Silva Muniz, de 53 anos, foi assassinada com seis tiros na manhã deste domingo, na rua 13 de maio, no colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima estava retornando para casa quando foi perseguida por dois homens armados que atiraram contra ela e depois fugiram em um carro modelo Corsa de cor preta e placas não identificadas. Ela foi seguida por esses dois homens após sair da feira da Panair. Armados, eles atiraram nela e correram para um carro que os esperava a poucos metros. Sueli foi atingida com tiros nas costas, nas pernas e pés. A vítima foi socorrida por moradores e levada aqui para o SPA da zona sul, onde chegou morta. Os familiares informaram que a vítima estava recebendo ameaças por proteger uma pequena área de terra do Prozamin, do colônia Oliveira Machado, onde morava. Segundo a família, ela foi morta por causa da terra. Ela não queria deixar algumas pessoas envolvidas com o tráfico invadir uma área pública. Essas pessoas já haviam até construído um barraco no local. Ela havia ido aos órgãos competentes e denunciado. Um morador que está preso por causa dessa situação tem uma audiência marcada para o dia 23. A família tem algumas suspeitas de quem mandou matar a cabeleireira. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. O governo anunciou hoje que vai usar recursos do Fundeb para pagar o abono dos professores e pedagogos do Estado. Foi durante um balanço sobre os 100 dias de trabalho do governo interino. Davi Almeida destacou os trabalhos de fiscalizações da arrecadação do Estado. O nosso maior imposto de ICMS cresceu algo em torno de 19,75%. Isso nos deu a oportunidade de pagarmos, adiantarmos o 13º salário, de nós fazermos algumas obras estruturantes e podermos também... Nós contávamos, na verdade eu nunca contei com o recurso da repatriação. Muito se falou na repatriação que nós iríamos receber algo em torno de 180 milhões. A repatriação para o Brasil, para o Estado do Amazonas, foi um fiasco. Nós recebemos 15 milhões. Se fôssemos contar com o dinheiro da repatriação, as promoções da polícia militar e o escalonamento da polícia civil e corpo de bombeiros não seria possível. Já na saúde, foi aberta uma ala de cirurgia em um hospital na Zona Norte, em que vão ser realizadas 2.340 cirurgias. O governador Davi Almeida, que ainda deve ficar cerca de 40 a 50 dias no cargo, anunciou hoje que um abono salarial vai ser pago aos professores e pedagogos. Nós vamos dar uma parte nas progressões, inclusive nós vamos fazer as progressões, são aproximadamente 2.600 servidores da educação que vão receber as progressões desses recursos do Fundeb. E nós vamos fazer aí também o pagamento do abono dos professores. Davi Almeida fica no cargo até o dia 11 de outubro, quando assume o novo governador que será escolhido no dia 27 de agosto. O Amazonas não é mais um dos poucos estados beneficiados pela isenção de impostos na indústria. Uma lei federal retirou a exclusividade de conceder benefícios fiscais às empresas e para alguns empresários isso ameaça o polo industrial de Manaus. A lei regularizou uma prática antiga nos outros estados, conceder isenção de ICMS às empresas. Durante 15 anos isso vai ser permitido. E é uma preocupação para o Amazonas, porque algumas empresas podem decidir sair do estado, já que teriam a isenção do ICMS em outros lugares, onde o transporte de produtos e insumos é mais fácil e barato. Essa lei que foi sancionada dá 15 anos para que esses estados continuem praticando essa ilegalidade, oferecendo esses incentivos para depois ser corrigido. Para a Federação das Indústrias do Amazonas, a ameaça existe. Mas o único imposto em jogo é o ICMS Estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Só que a Zona Franca de Manaus concede outros benefícios que fazem as empresas permanecerem aqui. Os incentivos fiscais aqui para nós, que eles são mais completos, porque envolve pelo âmbito federal o PIS, com fins, imposto de importação, o IPI. Os incentivos que nós temos aqui é uma forma de compensação, dado as nossas dificuldades e a nossa complexa logística. Além disso, a isenção antiga foi convalidada. Mas novos benefícios só podem ser dados se aprovados pelo Conselho Nacional de Fazenda, o CONFAES. Naturalmente que nós vamos estar vigilantes para que isso não aconteça. Para a deputada Conceição Sampaio, da bancada federal, é preciso reverter a situação junto ao Supremo Tribunal Federal e garantir o que está previsto na Constituição. O Estado do Amazonas está brigando no Supremo, através do governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa também já entrou com uma ação. O deputado Atila Lins, que é o coordenador da nossa bancada do Estado do Amazonas, estava havendo toda a possibilidade para ver se a bancada teria legitimidade, ainda que representante do Estado do Amazonas, mas teria legitimidade de também entrar com uma ação no Supremo. Aqui na Assembleia, os deputados querem discutir outros assuntos que também impactam a Zona Franca de Manaus e que podem melhorar a competitividade das empresas instaladas aqui. Para o deputado estadual Serafim Corrêa, também existem outras formas de garantir que as empresas permaneçam no Estado. Em incentivos, ninguém ganha do Amazonas. Onde é que nós perdemos? Na energia, que é ruim, na internet, que é péssima, na estrada, que a gente não tem, nas comunicações de modo geral, nas linhas marítimas, que nós não temos a contento. Então, nós perdemos nos outros itens. A lei que trata da isenção do ICMS está valendo desde o fim de maio. Depois do intervalo, a gente mostra como foi o eclipse solar na capital. Não deu para ver muita coisa, não. Os detalhes, já, já. Tchau, tchau, tchau.